Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou concluindo o curso de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma que traz para vocês conteúdos sobre as nossas capacidades cognitivas e como essas capacidades influenciam o nosso dia a dia. Nós também falamos sobre um treinamento 100% online e 100% personalizado, que pode te ajudar a potencializar suas capacidades cognitivas e te fazer alcançar os seus objetivos com maior efetividade. Hoje eu vou mostrar para vocês, por meio da captura de tela, como esse treinamento funciona. Esse treinamento chama-se Cogmed e ele foi desenvolvido para trabalhar a memória operacional. Quem o criou foi um neurocientista e ele contou com o auxílio de programadores com experiência em desenvolvimento de games. O Cogmed está presente em mais de 20 países, com inúmeros estudos científicos que comprovam a sua eficácia. Cerca de 80% dos usuários relataram uma melhora significativa em suas funções cognitivas após o término do treinamento. Então, vamos experimentar e vivenciar como essa ferramenta funciona. Eu vou selecionar aqui o RM, que é indicado para idades escolares, tanto para crianças, jovens e adultos. Seleciono o meu idioma. farei a demonstração de um exercício para vocês. Alguns desses asteroides brilharão em uma determinada ordem. Depois disso, você deve clicar sobre eles na mesma ordem. A A A A A Vocês podem notar que conforme eu acerto, aqui ó, meu nível vai subindo. Por que o Cogmed se mantém sempre desafiador para o usuário? Ele trabalha com a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme ele adquire novas habilidades. Eu vou errar e vocês vão ver que o nível vai descer, ó. Se eu errar quatro vezes consecutivas, vai aparecer uma tela de descanso. Ele vai trabalhar com a minha atenção alternada. Vai entrar um novo foco, um novo estímulo de atenção para que o meu cérebro se desconecte daquilo que eu estava fazendo e depois eu possa voltar com mais eficiência. Eu espero que vocês tenham gostado da demonstração do Cogmed e para todos aqueles que quiserem adquirir esse treinamento e usufruir dos benefícios dele no seu dia a dia, basta acessar www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada!